Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar Os... Sei lá E gente, a Maisa A Maisa tem um canal no YouTube Aqui embaixo Vai lá, porque hoje Ela fez um vídeo com o marido dela O Nicolas Então, vai ver E ela vai lá E hoje, surpresa, produção Surpresa Eu vou contar até Três e quando virar Ali Eu mostro Tá bom? Um Dois Três e Yeah Tirei da cabeça Também não faz nada Sabe? Não movimenta, não será Não briga, não beija A planta É a planta da edição Samambaia mesmo, né? Que planta mamambaia Então, gente Já teve tantas, né? Mas eu vou te falar uma Claro, gente Eu mostrei Ai, caramba Sentei Então, gente É... Eu sou a iTunes Escreve no meu canal Deixa o like Se inscreve Comenta Deixa o like Se inscreve E vou mostrar muito mais Do programa dela Mas... Se bater Cem mil Like Nesse vídeo Agora Se a pandemia Acabar Eu vou No programa No programa da Maisa, gente Não se inscreve no canal Rápido Vou falar de novo Vou falar de novo Se inscreve no meu canal Para dar cem mil likes Surpresa Aí eu vou Concear Pessoalmente Né, pessoal? Então Vou mostrar Muito mais Para vocês E já vou Proveio de produção Viu? Oscar Eles dois Cellbecker A Ana E Andrei Crack E eu queria ver O que que ia sair Eu tô vendo Só que você gosta de mim Mas é bom Sair daqui Eu vou parar De se fila No Instagram Não Eu adoro você Mas eu queria Ela fazia Eu sou de olho em você Quem é o brother Mais jogador De todas as pessoas Gente Então O Pion Essa última Dá malu, né? Ele é Um jogador Nato Né? Porque ele Linha E montava A carinha de Feijãozinho Carinha E fazia coda Nos dedos E eu ficava impressionada Com essa perspicácia dele Gostei Mas acho que o melhor Jogador de todas as edições Foi o único Que jogou todas as edições Que foi o Boninho Ah Esse é o meu Excelente O Marisa Você participaria do BBB? Foi chamada Ano que vem Vai ser O Faria O que te acha? Eu vou até beber Uma água de sol Que só pode confundir Eu sei que agora Seria a maior quantidade Mas Por favor Deixe comigo Gente A resposta é Eu não Iria Pro BBB 2021 Sabe por quê? Por quê? Eu tenho uma questão Chamada Pode falar Ela não sabe a questão Gente É o que ela Gente É síndrome Não É a síndrome É a síndrome Eu gravei Eu gravei Isso também Eu gravei Isso só O que você falou? Várias pessoas É um banheiro Que eu não conheço Tipo Eu não estou muito familiarizada E outra Tem câmeras Que eu tenho Depois a gente fala Muito desse negócio aí Mas basicamente Eu não iria Mas sei lá Vai que eu curo isso um dia Aí eu iria É Senhor Brothers É o campeão E essa brincada Menos merecedor De todas as edições Nossa Campeão Menos merecedor Não Com a opinião Ah menina Eu acho que tiveram vários Assim De bem na cabeça Que não sei se você lembra Do César Lima César Lima Ele conversava com a estátua Se a gente queria estar conversando Com alguém de eu E aí ele ganhou Milhão e meio Conversando com a estátua Gente Sério É complicado E eu também não gosto O mundo da vencedora Do 19 não Eu acho Ela também Não mereceu Foi a Paula A Guilherme Quem é o brother Campeão Mais merecedor De todas as edições Ah é A gente também Tem algum Maravilhoso Mas eu gosto Uma da Gleice A Gleice Ela é muito A Gleice Ela foi muito Ela é maravilhosa Sabe aquela coisa De lavar a alma Sim Você gostou Muito para ela Tanto para a Gleice Quanto para a Alvin Agora É Só que eu lembro Estava mais afirrado Que a Gleice Que o Cardano Então quando ela ganhou Foi aquela surpresa Mas até o Guilherme Eu já estou entendendo Que legal Ai que lindo E na sua opinião Quem foi o brother Mais bem Tá Certo Vamos gravar Ai gente Eu concordo Então para a gente Trazer a paz Para esse confinamento Eu quero chamar ela Porque até me estoura No DVD Que eu lendo Tá Ou que botou lá De alguma maneira No vídeo Está escrito É Só que as editoras Aqui ao mesmo tempo Onde presente Direto do retiro espiritual Vem pra cá Só não é minha voz Não, não é você Minha pequena bolsa É aquela que inventa E depois tem que ficar Quem senta Agora vocês que lutem E aí Mãe Eu não acredito Que você vai ficar programando A gente não pode Fica fácil Fica se abraçada Estou muito honrada De estar aqui Obrigada Estou muito feliz Que você está aqui No meu palco É meu abraço Como é que está A sua vida Desde que der Essa bebida Cara Acho que agora Eu estou começando A entender E voltar para a realidade Só muito pouco Assim Porque Acho que isso nunca mais Vai acontecer na história Tipo A gente pencava Lá dentro Tipo Eu brincava E se o mundo acabou E foi dominado por aliens E está tudo diferente Quando a gente sai E meio que era isso O que aconteceu De primeira parte Estava tudo muito diferente Era uma outra realidade Então Para eu entender O que aconteceu Foi uma mistura de emoções Porque ao mesmo tempo Que eu estava muito feliz Da proporção Que o programa tinha tomado Das lutas Que a gente tinha travado Lá dentro Da maneira que as pessoas Estavam vivendo Que era com muito respeito Com muito carinho O que me surpreendeu muito Porque Né Você sabe Eu consegui ter um game show É muito complicado Dá para você A emoção é da forma As pessoas de fora Que ninguém tem controle É Exatamente Eu poderia Eu ia mostrar ali O meu melhor E o meu pior Eu poderia de repente Ser visto Eu estou vendo o pior Sim Então eu não sabia Realmente a imagem Que eu estava passando Porque você está de controle As pessoas acham Que lá dá para ter muito controle De quem você é Tipo Como se você estivesse Num programa de TV Não é Não é É Como é isso Né Dona Manu Porque no início Você achou Que estava sob controle Só que depois Você vinha Sim Na minha início Eu estava com falta No horário Ah No início Eu estava aqui Onde é porta Será que você assistiu Um dia Vai pegar mal Será que você não vende Muito graças Todas as minhas Essas assistências De que você não vende Um dia Estava dentro Da sua cabeça Estava afavorada 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 Não E uma coisa que chama a atenção Talvez você entra Numa casa Daquele tamanho Você tem tanta coisa Para falar da casa Aí você fala Da grama sintética Ah É ótimo É melhor É melhor Mas eu me circo o negócio Você tem que fazer Uma maior frustração Hoje tem que ter Uma natureza fina Ali Não Estou dizendo não Gente A grama é Sistética E tem uma outra Dobra Estava no mesmo Em algum momento Assim Que você está Nas casas De vocês Existe em falta Da casa Da casa Do BBB Ou Não Aí meu Deus Tem dado tempo Sentir? Olha Eu achei que Eu não me senti Estou no mesmo Sempre Depois eu achei Que ia demorar Para sentir E agora Eu já senti Por quê? A câmera Boa A câmera Eu posso pegar De repente Um mar Não Não Virando a câmera Eu sinto pauta Da conexão Que a gente tinha Com um outro Lá Porque a gente ficou Muito tempo Sem celular Então realmente Era como se Não fizesse Mais parte Da minha vida O que a gente Tinha lá Para Para se Ser Era a nossa Troca verdadeira E olha que louca Eu estava presa Num estúdio Numa grama sintética Ou seja Zero natureza Só que a gente tinha Uma certa Ao céu Lá Que era uma coisa Que a gente tinha Para assistir Então a gente Deitava E assistia o céu Por horas Quando tinha a lua Quando a gente Conseguia ver a lua A gente acordava A casa inteira Para ver a lua Então acho que Foi um detalhe Que quando eu vivia Eu não tinha noção Do quão eles eram preciosos E agora que eu tenho Teoricamente Acessão do dois Fora Daí que a gente Estava vendo agora Eu pensei Qual foi a última vez Que eu farei Para ver o céu Aqui da verdade Na minha casa Porque eu vivia lá Então ficou um aprendizado Muito incrível Que eu estive lá Mesmo Você começa a dar valor Porque nessas coisas São extremamente importantes Mas como a gente Tem acesso a todos os dias É verdade Caramba E você acha que Depois de sair do BBB Uma pessoa que fica Por muito tempo Mais de um mês Do BBB Você se sente incapazes De ficar Sei lá Um mês Em celular Agora facilmente Sim Eu estou mais desobregada Vem pro retiro Vem pro retiro Vem pro retiro De repente Foi muito bom Eu sou assim Igual Agora eu tô sentindo O que eu achei chiquérrimo Foi que com ela Desde os oito anos Ela falou que ela já poderia Falar palavrão Foi lá xingar Maravilhamente E classuda Eu achei chiquérrimo Entendeu? Eu tenho 18 anos E vou O que eu achei chiquérrimo Eu queria dizer Que talvez você sentiu O que eu achei chiquérrimo Desculpa Mas todo mundo xinga Do vídeo que você não bate O seu dedinho Na quina de uma mesa Que você fale Ai Caramba Carimbola A Manu vai Beleza A Manu Eu não sei Que ela bate A mesa A Manu Xinga Amor É porque eu vi Ela E não sai Não sai Não sai Como se aquilo Tivesse Tão Que fosse uma verdade Mas é uma verdade Então Eu adorei Mas não acho Que você mostra Que até as pessoas Que ficarem De novinha Que são delicadas Também podem xingar Tá Porra E socializar Com a conhecência Do Big God E ser de verdade E não aquela pessoa Que já sabe Que é uma pessoa Corta Tá gente Caraca o vídeo Até depois eu posto Tá Eu quero falar Então o vídeo Naquele momento Que você estava vivendo Realmente Assim Gente A gente ainda vai falar Um pouco Muito Sobre o retiro espiritual Da Manu Mas logo de cara Eu quero fazer Assim Um desafio Ok Eu via Você lá Na casa Manu criando Várias ceninhas Dirigindo Roteirizando Produzindo Você fazia Aquelas dublagens Né Que eles ficaram Super falando Ai você falava E as pessoas Interpretavam Sim E eu queria saber Primeiro Da onde surgiam Aquelas Ideias maluca E segundo Que você poderia Fazer conosco Com a gente Aqui Eu amo Você tem essa Tris E o tris Duplo Sim Você pode fazer Se você quiser E o poder Não surgiu Sugiu do Compramento A quarentena Né Então gente Fez família Fez meu estado Eu vou fazer A parte 2 Depois Só amanhã Agora fazer A parte 2 De um programa Da Maisa A parte 2 Depois Tá gente A parte 2 E Sei lá 100 mil likes Se bater 100 mil likes Eu vou conhecer A mesa de perto Tá bom gente? Comenta Vai lá Vai lá E já bateu 11 mil Lá no meu tiktok Muito obrigada E um Beijo E tchau Sem meu like Eu vou fazer A parte 2 E também Se eu Conhecer a má Impessoalmente Tá bom? Então um Beijo E até a próxima Tchau Tchau E aí